A Organização Mundial de Saúde declarou na tarde desta quinta-feira que a disseminação do coronavírus é uma emergência de saúde internacional. A entidade reconheceu que o vírus representa um risco não só na China, onde ele surgiu no final do ano passado. A declaração serve como um aviso para todos os Estados-membros das Nações Unidas de que o órgão máximo de saúde no mundo considera a situação séria. Vou ler aqui, abre aspas, nós precisamos agir agora para ajudar outros países a se preparar para a possibilidade, ele está falando da entrada do vírus. A razão para a declaração não é pelo que está acontecendo na China, mas pelo que acontece nos outros países. Essa foi a declaração, eu li aqui, do diretor-geral da OMS. Essa decisão, Augusto, foi tomada depois do aparecimento de casos de infecções em pessoas que não viajaram para a China. Aqui eu faço um parêntese, porque é bem importante essa informação. Como nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, as tensões sobre o coronavírus voltaram a derrubar também os mercados nessa quinta-feira. No Brasil, o dólar chegou, vamos checar aqui, R$ 4,27 e as principais bolsas globais operaram em queda, operaram em queda. Os Estados Unidos anunciaram o registro da primeira transmissão interna da infecção. E na China, todas as regiões do país já têm casos de doenças confirmados. E a quinta-feira teve o maior número de mortes. Na Rússia, por sua vez, a Rússia fechou todas as fronteiras terrestres com a China. A gente vai discorrer bastante sobre esse assunto. É importante um certo cuidado em relação ao alarmismo, não é isso, Augusto? Exatamente. Eu acho que a gente podia começar por aí, né? Vamos lá. O problema está numa das frases desse comunicado da Organização Mundial de Saúde. Não sabemos o que está acontecendo na China, é isso que ele está querendo dizer. Ninguém sabe o que acontece na China. É aí que a gente lembra que a China é uma ditadura. É uma ditadura que prospera com instrumentos do capitalismo, mas é politicamente uma ditadura feroz. Ali não tem partido de oposição, nem pensar. É tudo decidido pelo Comitê Central do Partido Comunista. Eles não pensam em comunismo coisa nenhuma, porque isso é uma doença que foi erradicada com o fim da União Soviética e com a queda do Muro de Berlim. É só no Brasil. Ainda tem comunista, porque a cabeça dessa turma ainda está no século passado ou no anterior. Agora, primeiro é preciso saber o que se passa na China. Ninguém sabe. Mas o Silvio fez a observação corretíssima. Não há motivos, pelo menos por enquanto, para alarmismo. Eu conversei hoje, fiz uma entrevista com o presidente da Associação Mundial de Hospitais, Francisco Balerim. Ele é um especialista em saúde pública. Ele diz o seguinte, em relação a epidemias ou pandemias anteriores, essa tem um lado positivo, digamos assim, ou menos negativo. Ela é menos letal. O número de mortes, é claro, toda morte, sobretudo se vista pelos parentes, pelos amigos, é uma barbaridade, é uma tragédia. Mas, em números, estatisticamente, a letalidade é baixa dessa doença. Segundo, já está feito o diagnóstico e os que cuidam disso, quem está na vanguarda do combate a essa epidemia, eles já estão perto, já encontraram o tratamento correto e daqui a pouco eles encontram a cura. Acho que você tem que se preparar para o pior, mas não cair nesse pessimismo antecipado que só interessa a quem especula na Bolsa de Valores. Aí você, tantos casos em tal lugar, sobe o dólar. Tantos no Brasil, chegou o Brasil, cai a Bolsa. Isso é bobagem e é esperteza. Mas, o Ministério da Saúde tem sido transparente e isso é muito bom. É dirigido por um ministro sensível a essas coisas, ele é médico, entende disso e acho que o Brasil, na visão do balerim, meu entrevistado, está se preparando corretamente para o eventual crescimento do número de casos aqui no país. Vamos lá. Aproveitando o teu gancho, o Ministério da Saúde afirmou em coletiva, uma entrevista nessa quinta-feira, que os casos suspeitos de coronavírus no Brasil continuam em nove. No entanto, de ontem para hoje, um foi excluído, foi no Rio de Janeiro. Quatro foram descartados por contaminação laboratorial para outras doenças. Serão dois em Santa Catarina, um em São Paulo e um no Paraná. E quatro foram incluídos, um no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um no Paraná e um no Rio Grande do Sul. Zé, vou devolver então a bola aí para você, já trazendo um pouco para, evidentemente, a preocupação aqui no Brasil. E como o Ministério da Saúde está lidando com tudo isso? Olha, Silvio, ainda nós não sabemos se vai se transformar numa pandemia, quando é um além da epidemia. Epidemia é quando a infecção se dá, a infestação se dá num determinado continente, num determinado continente, numa área geográfica controlada. A pandemia é geral. As avaliações aqui são de que, fatalmente, o vírus vai, num determinado momento, chegar no Brasil. Este é o trabalho. Então, o Ministério da Saúde se antecipou. Veja bem, a indicação desta síndrome é de apenas um mês, quando lá em Wuhan, na cidade da China, foram identificados casos que vieram de uma feira de animais vivos. E as pessoas lá tomam chá de morcego, cobras, né? E houve, então, a transmissão desse vírus. E só muito depois, dias depois, quatro dias depois, isso, para um processo assim, uma eternidade, é que descobriram que havia transmissão de humano para humano. Aí o alarme soou. A China entendeu a complicação, pediu ajuda internacional, inclusive de médicos americanos, que estão desenvolvendo uma vacina, trabalhando a todo vapor. A própria China está construindo lá, toque de caixa. Lá tudo é muito rápido. Lá eles constroem cidades de 300, 400 mil habitantes em menos de um ano, em meses. Então, o trabalho todo está sendo feito. Aqui no Brasil, o ministro Mandetta entendeu a gravidade, imediatamente chamou os auxiliares e nós temos um grupo de infectologistas muito bom e sanitaristas e infectologistas. O Brasil é muito forte nisso e deu lições ao mundo em vacinação em massa, até transferiu tecnologia de vacinação em massa. Nós temos experiências aqui. E aí o que aconteceu? O ministério cercou-se de cuidados. Existem critérios internacionais e determinados pela ONU de como agir em cada caso. Esses suspeitos vão exatamente nestas recomendações. Se o paciente veio de um local de infecção, é o caso da China, quem veio de Wuhan, então, e além de chegar de lá, não é só chegar de lá, tem febre e tem dificuldade respiratória. Aí ele entra nesse grau de suspeição e são feitos exames para outros casos e vai aí controlando o paciente até chegar à conclusão se é ou não o caso do vírus. O Augusto tem razão. A letalidade desse vírus é bem menor, é 2,2%, o que é muito baixo. Para se ter uma ideia, a síndrome de respiratória do Oriente chega a 39% e o ebola chega a 60% de letalidade. Para ter uma ideia, esse é 2,2%. Agora, há um perigo de contaminação geral, o que significa de que as contaminações deixariam de ser só de Uhum, que é a cidade onde começou, mas, por exemplo, de americano para americano, de japonês para japonês, aí é que mora o perigo. O mundo hoje está muito integrado e o Brasil faz parte dessa integração. Então, uma epidemia assim se alastraria muito facilmente no mundo inteiro. Então, a ONU está certa em aumentar, inclusive, o grau de atenção e o Brasil também. E já, inclusive, eu esqueci de falar, chamou os secretários estaduais de saúde e deu a recomendação geral do Ministério da Saúde de como agir no caso de aparecimento de suspeita.